A CIDADE NO BRASIL 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 As oportunidades surgem, mas você não tem tempo suficiente Para poder dar conta de tudo isso E ganhar proporcionalmente Ao seu investimento profissional e pessoal Então, a área de saúde O meu disse é assim, né? Para ganhar, o que eu queria Teria, teria que trabalhar full time Mesmo com o meu mestrado Três pós-graduações Eu sabia onde poderia chegar Na minha carreira militar Mas sabia também o máximo que eu poderia ganhar Na minha carreira E isso me causava um certo descontentamento Até que um dia Eu fui atender uma família Eu fazia também consultório Com clientes particulares Na condição de nutricionista E eu conheci a Zuma Minha diretora De repente me deparei Com uma mulher bonita Bem arrumada, elegante Isso me chamou a atenção Antes do atendimento, conversamos Ela me disse que trabalhava como diretora De uma empresa de cosméticos americana Chamada Mary Kay E perguntou se eu conhecia Eu disse que nunca havia ouvido falar E falei que me incomodava Com algumas manchas em minha pele Já que eu pratico surf, né? Aliás, eu também procuro relaxar minha mente Com um surf E na época eu não cuidava da minha pele Por conta da exposição constante do sol Quando então ela me convidou Para uma sessão de cuidados de pele Tentamos Umas quatro vezes marcar um agendamento E por várias vezes Desmarcamos, né? Até que nós conseguimos ajustar o horário na agenda Aí eu fui até a casa dela E pensei Eu vi um quarto Que ela recebia as clientes Com muitos produtos Mary Kay Para venda Aí eu pensei assim Isso eu nunca falei para ela Eu falei assim Nossa, mas que mulher corajosa Um quarto lotado de produtos Mary Kay Um produto que eu nunca ouvi falar na minha vida Nossa, investi em um produto que eu nem sequer havia ouvido falar Eu jamais faria isso Isso me chamou realmente atenção Então ela começou O que já conhecemos, né? E o resultado final também foi o que nós já conhecemos Milagre Enlouqueci Pensei Que negócio é esse? Como é que eu não conhecia? Eu fiquei fã de maquiagem Adorava os pincéis Somos lá em cinco pincéis Mas já amavam E isso me chamou realmente atenção Aí eu pensei Por isso que ela tem um monte de estoque Para garantir que nunca vai ficar sem esses produtos maravilhosos E eu fiz uma compra, gente Quase 800 reais E me achei louca Nunca vi investir tanto em cuidado de pele Eu olhava para os produtos e falava Pelo menos eu vou garanti-los na minha prateleira Porque se um dia acontecer esses produtos sumirem Eu ainda vou ter alguma coisa Alguma amostra Bom Embora eu tenha sido sempre muito vaidosa Impecavelmente maquiada Pelo menos eu achava, né? Eu comecei a usar os produtos E por um mês de uso minha pele estava impecável Claro Que as mulheres do meu trabalho percebiam diferença na pele, né? Até que houve uma formatura não é em que eu sirvo E eu fui escalada para recepcionar algumas autoridades Debaixo de um sol escaldante Bom Claro Usando o meu EQ Obviamente Conclusão Final da formatura Três horas de sol Maquiagem tá Parecia Parecia que tinha colado um plástico No meu rosto Né? Uma máscara E as minhas colegas vocês imaginam, né? Parecia que tinha saído de um filme de terror Bingo! Vieram até a mim E queria saber o que eu estava usando Foi aí que tudo começou Porque muitos vieram atrás de mim querendo adquirir os produtos E eu pensei Vou colocar minha mãe nisso, né? Deve ser uma Uma avó, uma natura É bom Minha mãe vai ganhar um dinheirinho extra Eu vou estar dando uma ajuda Ela nunca trabalhou Então eu procurei a Zuma Falei Bom, Zuma Me fala um pouquinho sobre a Mary Kay Como funciona Que eu quero iniciar minha mãe Aí ela me convidou para uma reunião de unidade no sábado Em que eu fui assistir com o meu marido E encontrei ela mais impecável ainda Com salto lindo Extremamente arrumado Para que ele saia de diretora Que eu nem sabia que existia Impecável E ela me convidou E ela... E pensei Bom, porque não entrar Eu e complementar minha renda? Vamos ver, né? Na verdade eu compro os produtos bem mais baratos As meninas já adoraram Minhas amigas vão ficar felizes E minha mãe entra depois Primeiro eu vou ver como é que funciona Depois a minha mãe entra Deixei minha mãe lá no finalzinho da fila Bom, me pareceu interessante Mas eu não tinha noção do que é o mundo do Mary Kay, né? É muita informação É muita coisa Então eu queria dar Algumas dicas para vocês Antes de continuar com a minha história, né? Principalmente para quem está iniciando Para quem é da saúde Buscar algo diferente Ou alguém que esteja saturado da sua área Ou outra área também Não precisa ser área de saúde Porque... Ou porque tem vergonha de trabalhar De falar que trabalha com a Mary Kay Porque tudo isso eu vivi muito no início Imagina Eu mestrado Três pós-graduações Professora de faculdade Vou falar para as pessoas Ó, gente, estou vendendo Mary Kay Aliás, essa palavra é proibida na unidade Ninguém trabalha falando que vende Mary Kay Né? Na verdade A nossa abordagem é completamente diferente Então as dicas que eu dou inicialmente Antes de eu continuar até a minha história É o seguinte Eu não conhecia Mary Kay Mas a imagem de... Quem me apresentou Me fez ter vontade de conhecer Azul não estava bonita Maquiada Isso era no final de dia Maquiagem já estava impecável E essa era a imagem que eu precisava para experimentar De repente se ela não estivesse com a imagem bacana Não estivesse bem vestida Eu ia achar que é mais um produto no mercado, né? Mais alguém tentando seduzir um cliente Por isso eu digo sempre Nós nos transformamos primeiro Antes de transformar as pessoas Acho que nós precisamos nos cuidar Antes de ensinar outras pessoas a se cuidarem Isso significa dizer que vocês Constitores que estão entrando Se vocês querem fazer disso no seu negócio Vocês precisam Literalmente incorporar Mary Kay Na vida de vocês Eu digo que a gente praticamente Viva Mary Kay É... Eu uso padrão de cabelo, né? Brincou de meninas Mas... É... A gente sempre diz que... Eu digo sempre que... Você é a imagem do seu negócio Você tem seu cartão de visita Você tem que ser a sua identidade A identidade visual da sua empresa E isso é que atrai Eu não conhecia a Mary Kay E essa imagem me atraiu Essa é a primeira dica pra vocês, né? Que estão iniciando esse... Esse trabalho maravilhoso Que eu sou plenamente apaixonada Bom... A segunda dica Os produtos já me mostraram que era empresa Portanto... Eu só precisava aprender a usá-los Trabalhar com eles Eu só precisava falar deles e mostrá-los E não precisa falar vendas É só... Eu preciso só mostrar esses produtos pra você Eu só preciso compartilhar com você A maravilha desses produtos Que começaram com uma história linda E transformam milhões de outras vidas É a segunda dica que eu dou Se você não fizer isso Você nunca vai conhecer Alcançar mulheres que vão precisar Dos seus cuidados A terceira dica que eu ofereço Que eu dou também pra todo mundo Pras meninas também Pra iniciar Nós oferecemos um serviço E as vendas são consequência De um bom serviço prestado Não entre pensando Vou ganhar quanto Mas como eu vou fazer da melhor forma Porque isso vai me garantir muitos ganhos Então... Por isso nós não somos vendedores Somos consultoras de beleza E o mercado, gente Mercado Carente de atenção E cuidado Com quem procura Se cuidar cada vez mais E compra aquilo que não precisa Ou que não é ideal pra ela Então, gente Comece indicando o que ela precisa Ideize essa cliente Ela tem que sentir confiança em você Não mais uma pessoa que quer empurrar o produto pra ela É melhor não vender pra ela um determinado produto Do que vender errado Procure conhecê-lo Isso é fundamental E o que mais a gente vê São pessoas que vão na loja Gostam tubos de dinheiro E na verdade Elas não compram aquilo que elas precisam Ou que seja ideal pra elas Bom... A outra dica que eu dou também Pra quem está iniciando Que este é um negócio Pra todas aquelas Que desejam uma carreira própria E que desejam Perspectiva de crescimento Eu não olho em titulações Como eu olhava E pense Ou pense Sou formada nisso Naquilo E não me vejo vendendo Mary Kay Você não vende Mary Kay Você adquire a administração do seu próprio negócio Pense que se você adquirisse uma franquia Teria que investir alto Aluguel Funcionários Os gastos Fixos mensais Que nunca vão voltar pra você Tá? Se esse negócio não der certo É diferente da Mary Kay Que se você investe À medida que você cresce Você pode fazer Mary Kay Em qualquer lugar do Brasil Num shopping Num quarto Na sala Em uma reunião Em qualquer lugar No teatro Nós somos líderes e voluntários Nós não perdemos nunca Nós investimos naquilo Que todo mundo precisa Tá? E nós vamos atrair mulheres Tá? Nós não vamos obrigar mulheres Nós não precisamos Justificar a entrada delas Na nossa unidade Por vários motivos Ah, porque a minha unidade é isso Não precisa Nós precisamos Atrair Só isso que precisa E nós já temos tudo Que nós precisamos Bom Outra dica também Então quando eu vi O quarto da Azuma Cheio de produtos Eu não entendi Mas hoje eu vejo Que ela acreditava No negócio dela Acreditar não significa Comprar horrores Mas investir Na proporção Do seu trabalho E do quanto você acredita No que você faz E onde você quer chegar E ela acreditava nisso O problema não é Comprar demais E se não trabalhar No que você comprou Eu vejo tantas consultoras Falando Poxa vida A Mary Kay Não deu certo na minha vida A Mary Kay Não tem como dar errado Não deu certo Por três motivos Por quê? Esse é um negócio independente Nós temos também Que correr atrás Claro que nós precisamos Apoio Nós precisamos falar disso Nós precisamos mostrar isso Se todas nós Seguimos uma receita De boa Receita que existe Há quase cinquenta anos Não tem como dar errado Tá? É como uma amiga minha Hoje diz Uma líder de grupo minha Você precisa simplesmente Trabalhar Existem negócios Que vão dar certo Que não vão dar certo E as vezes são a mesma Que usa esse negócio O que vai fazer dar certo É você É você que vai determinar Se aquilo ali vai dar certo Então como eu sempre digo O problema não é comprar demais E sim não trabalhar O que você comprou E eu não conheço gente Ganhos sem trabalho E o primeiro passo É trabalhar Eu vou dar um exemplo Para vocês Um dia Esse mês Foi um mês Considerado muito difícil Por conta do carnaval Eu confesso a vocês Que eu estava no dia 17 Depois do carnaval Me reuni com as minhas diretoras Eu faço uma reunião Com diretoras Da unidade Uma vez por mês Para traçar estratégias Trabalhos com elas Eu não quero que o crescimento Seja só meu Seja com elas também É... A nossa unidade Estava com oito mil pontos Vocês imaginam Uma unidade no dia 17 Com oito mil pontos Bem... Eu não podia morrer Que tinha uma unidade Dependendo de mim Mas também Isso da filosofia Que também não adianta Se desesperar Arregaçar as mãos E vir Vamos lá O que nós temos pela frente? Temos aí Um próximo mês da mulher Que é um mês Que nós precisamos Nos preparar Fechar eventos Precisamos fazer pedidos Porque É... O dia internacional da mulher É dia 8 A maioria das empresas Decidem fazer Realizar eventos No dia 8 E normalmente Os pedidos Já na UK realizados No dia 1 Eles levam pelo menos 10 dias Para chegar a uma média De 8 a 10 dias E não daria tempo Então eu comecei A campanha Do mês da mulher E se tiver unidade Orientei Dicas de parcerias E alavancamos Milhões de agendamentos Isso não só entre As nossas diretores Como também Na própria unidade E bem Eu não vi o fechamento Mas eu sei Que até 4 horas da tarde A gente estava Mais ou menos Com 66 mil pontos De unidade Então eu falo o seguinte Até o último minuto Do segundo tempo Você tem que acreditar E vai fazer um gol Se você parar Nada vai acontecer Agora se você lutar Até o último minuto Eu posso te garantir Você vai ter muitas surpresas Tá? Então é isso Nesse primeiro momento Assim Eu queria passar isso Para vocês Essa primeira fase Minha de entrar Para a minha equipe Então Numa única situação Eu consegui vislumbrar Várias condições Em várias condições Né? E Eu acho que isso é muito importante Para quem está Iniciando É simplesmente Só pegar um produto E vou vender Mas você precisa Se transformar Eu acho que isso É fundamental Bom Continuando Comecei a investir Agora Gente Vai investir alto Vai investir 3 mil reais Acredita Imagina receber as caixas E é normal Que apareça um monte De dúvidas Não saber por onde começar Eu não sabia nem O que era um creme De limpeza Para o rosto Porque ela era extremamente Olhosa Por mais que nós Sejamos treinados É tudo muito novo Imagina eu Nem imaginava Trabalhar com cosméticos Pior Nunca havia vendido Nada na minha vida Hoje eu penso Que bom né? Eu nunca fui vendedora E sim Grande incentivadora De mulheres Eu não criei vícios De vendas Eu aprendi um novo negócio Então eu acho Eu acho que até Por ser nutricionista O máximo que eu Poderia vender Poderia me arriscar A vender Seriam frutas na feira Só pelo conhecimento Que eu tenho na área Tá? E de resto Eu ia morrer de fome E pelo menos eu achava né? Então quanto a olhar tudo E não saber o que fazer Foi fácil Eu entrei na internet Fiquei um mês Estudando profundamente Os produtos Mary Kay Muntei apostinas Com composição Ordem de uso Tudo que eu achava Que as pessoas Poderiam questionar Eu estudei os princípios ativos Os princípios ativos E pronto E fui pra campo Né? Eu via que existia O início perfeito Já tinha sido sinalizada Pela minha diretora Que havia o início perfeito Em uma semana e meia Dei sair de tudo Claro que eu procurei Como eu disse Segui esse início perfeito O início tem o nome De 30 mulheres conhecidas Agendei com mãe Irmã, prima, vizinha Amiga, colega de trabalho E eu me lembro Que em dois meses Eu já havia vendido Seis mil reais E sei que Com estrelinha de esmeralda Como computadora E me diga toda Não me deixa mentir Então Cada dia mais Eu mais me apaixonava pelo trabalho E me trazia muita alegria Porque, ó Muitas vezes eu ficava triste Com os plantões E assim eu conseguia Ter mais satisfação No meu trabalho Porque muitas vezes Era cansativo E estressante Né? Sempre as mesmas coisas Nada novo Sem perspectivas Então Como minha mãe Estava conversando Com a vizinha dela A vizinha dela Perguntou assim A sua filha está feliz Lá como oficial? Minha mãe falou assim Olha Eu não sei se ela está plenamente feliz Mas a Mary Kay Está ajudando ela A conduzir bem essa situação Então ela ficou uma resposta Muito bacana Porque minha mãe conseguiu Encontrar em mim Exatamente O que a Mary Kay Representa hoje A força que eu preciso Para continuar em algumas decisões Né? Dividir a minha vida E tornar a minha profissão Cada vez mais agradável Né? Porque chega uma hora Que você não tem muita coisa Para um dia E a Mary Kay Pode proporcionar coisas Muito diferentes Quando você pensa que para Que chega Um momento de você cansar Você tem uma nova surpresa E esse que me estimula Bom Bom Logo começou né? Não Eu acho o seguinte Quando você começa a Mary Kay Tá? Você tem que começar Você tem que entrar de cabeça Tá? Começou não pode parar Ou pede para sair Eu sempre digo isso O problema veio depois Quando a minha lista de conhecidas terminou Aí eu comecei a agendar com as indicadas Mulheres Imagina Mulheres que eu nunca vi na minha vida Eu Eu ouvia muitos não Mas também eu ouvia muitos sims Eu sempre disse que Eu sempre dizia que o não para mim era desafiador Por quê? Porque é normal as pessoas dizerem não E quando elas diziam não Eu questionava Por que não? O que que você faz? O que que você trabalha? Onde você trabalha? Que ainda que ela tenha me dito não para uma sessão Se de repente eu trabalhasse numa área Que tivesse tudo a ver com o meu IT Eu poderia convidar outro negócio Embora eu não tivesse ainda essa visão Hoje eu penso assim E se de repente eu trabalhasse numa multinacional Uma empresa bacana Eu poderia fechar uma parceria De alguma maneira ela ia chegar até mim Agora o sim Infelizmente Nem todo sim é verdadeiro Muitas dizem sim para você Marca o seu sonho Passear Sim, meu amor, minha querida E desmarca Então é o que eu falo Eu confiei mais nos não do que nos sims Porque os não de mim Me ajudavam a perseguir os sims Né? Bom E a constância aumenta a probabilidade de acertar Do que se você não tentar, concorda? Aí eu comecei a me deparar com algumas pessoas Que diziam Você, Jaqueline Então não era só o problema do não Do agendamento da sessão Mas também era o não Das pessoas que me perguntavam O que você faz? Por que você trabalha na Mary Kay? Eu ainda não tinha encontrado a minha identidade Dentro da Mary Kay Eu ainda não sabia porque Eu era um mundo Mary Kay Falavam assim Você, Jaqueline Uma professora renomada Com mestrado Referência na área Trabalhando com Mary Kay Olha, eu confesso que Eu não conseguia falar desse negócio Para ninguém da minha área Colegas mais estudadas Alunas Porque eu tinha vergonha De elas acharem Que eu era vendedora de batom Afinal Como eu disse para vocês Eu não conhecia bem esse negócio Eu quase não ia De reuniões de unidade E quando eu comecei a ir Eu percebi Quanto era importante Ser premiada Ser reconhecida Estar presente Que cada vez que eu ia mais Eu aprendia Era uma troca de experiência Então eu começava a perceber Que eu podia muito mais na empresa Eu podia ter Eu vou dizer Uma carreira de sucesso O máximo que eu ganharia no meu trabalho Seria um pau de macarrão na cabeça Ou uma cadeia E eu, na Mary Kay Estava feliz Com tanta surpresa Que ela poderia me proporcionar Então com mais ou menos 5 a 6 meses Algumas pessoas começaram a me procurar Se mostrando que foi interessante Você conheceu o negócio Que negócio? Meu Deus, Mary Kay Que negócio? Não, Mary Kay é só venda Aí eu mergulhei fundo na internet Descobri que existe uma carreira pela frente Meu Deus Quanto mais o vasculho Mais a coisa fica sinistra Porque eu já superei o trauma De conhecer os produtos Agora vou ter que superar o trauma De conhecer o negócio Né? Então eu mergulhei fundo na internet Descobri sobre a carreira Mas enquanto isso Eu só trabalhava como consultora Então como é que eu fazia Para aumentar as minhas vendas? Parcerias Só que nós temos que ter muito cuidado Com as parcerias Porque às vezes você vai Com um mega evento Vende 400 reais E esquece o mais importante Que abordar as pessoas E dizer Explicar para elas O que você estava fazendo ali E colher esses contatos Por agendamentos posteriores Né? Então as pessoas Normalmente só limitam Os seus contatos Com as parcerias E eu falava da Mary Kay Para todo mundo Com total entusiasmo Né? Porque eu estava amando O que eu estava fazendo Fazia parcerias E descobri que eu poderia aliar A nutrição A beleza E oferecer os dois Para a empresa Acabei aliando As duas coisas que eu mais amo Dentro da carreira Que era a nutrição E a Mary Kay Então o que eu fazia? Eu fazia parcerias Aliando esses dois focos Então eu oferecia esse serviço Para as empresas Eu falava Olha nós oferecemos Uma semana da beleza De bem estar É... Com palestras De nutrição E a gente faz o fechamento Com aulão De auto maquiagem Cuidado de pele Até uma dentista me procurou Falei assim Como que eu posso Trabalhar a Mary Kay? E falei Olha eu odeio a dentista Vou responder por mim Tá? É... Se eu vou a dentista Já sei como eu saí de lá Feia Inchada Mal humorada Então o que eu adoraria ganhar? Uma opção de beleza Ou seja No mínimo eu saí lá Mais feliz Conclusão Algumas amigas né Que eu conheci Ao longo desse trajeto de Mary Kay São dentistas Acabaram Utilizando essa ferramenta da beleza Para trazer um diferencial na sua carreira E isso não tem mais estimulante O seu trabalho Então uma dica que eu dou Gente A gente usa a criatividade A Mary Kay pode ser inserida Em qualquer momento Porque todos os momentos Nós precisamos Ficar mais bonitas Né? Bom Então Então aliei a nutrição Beleza Então quem é da área de saúde Como eu falei Pode começar a fazer Então eu falava Eu dou consultoria de beleza e nutrição Para as minhas pacientes Comecei a abordar isso Para as minhas pacientes Para que elas não entendessem O que elas estão fazendo Olha eu faço consultoria de beleza Em nutrição nas empresas E esse mês É um mês especial E eu estou te presenteando Com uma sessão de beleza Com dicas de auto maquiagem E você Não vai sair agora Do meu consultório mais magra Tá? Porque eu também não sou mágica Mas eu acredito Num produto Que vai fazer mágica com você Em fração de segundos Então quando eu acabava De entregar a prescrição Eu dizia Eu te prometo Que você vai sair mais bonita E fazer uma sessão com ela E assim foi Como eu posso iniciar alguém? Né? Então Segunda fase Fase dos inícios O horror Na minha abordagem Não tem noção Eu falava assim E aí ó Que tal entrar para a Mary Kay? Só faltava um funk de fundo Na minha abordagem Gente Me recolhi na vergonha E criei um modelo de início Pensava Como é que eu gostaria de ser abordada? Se eu fosse abordada por uma pessoa assim O que que eu faria? Eu fugiria dessa louca Jamais Iniciaria um negócio louco como esse Tá? Então nós precisamos nos colocar No lugar do outro Para que a gente possa enxergar O que nós precisamos fazer Bom Eu pensava Como é que eu gostaria de ser abordada? Que tipo de equipe Eu gostaria de construir? Gente Não basta iniciar pessoas Vocês tem que saber Onde vocês querem chegar Tá? Vocês precisam saber Que tipo de pessoas Vocês querem iniciar Né? Onde vocês podem chegar É como dizem, né? Vários diretores falam Se você não sabe onde vai chegar Eu não levo ninguém com você Pelo amor de Deus Não faça isso Tá? Então é importante você saber o seguinte Você quer chegar aonde? Quem você quer iniciar? Qual o perfil de mulher? Você não tem que sair metralhando por aí Você não tem que sair selecionando Se você fosse abrir uma empresa Você convidaria qualquer funcionário Qualquer currículo Pra entrar pra sua empresa? Claro que não Por que que ser diferente no nosso negócio? Nós não temos que sair por aí desesperadas por números Temos que sair por aí buscando talentos Ou que ainda não forem talentos Que pelo menos a gente possa ajudá-los a descobrir Alguém que você olhe e fale Eu quero essa mulher na minha equipe Ela precisa estar comigo Eu preciso dela Pronto Aí eu posso garantir Você só vai fazer início de sucesso E vai impedir Que mulheres sejam iniciadas de forma errada E fiquem presas a você durante um ano Pra mim isso é prisão Então as pessoas precisam estar cientes Conscientes desse negócio E você precisa mostrar pra elas Por que você escolheu elas Por que elas foram escolhidas Né? Bom É... Você só pode Você pode só crescer sozinha se você quiser Tá? E ganhar soluções iniciadas E posso te dizer Que se você só pensar em crescer sozinha Você tem dois caminhos Crescer sozinho E crescer em equipe Você só pode crescer sozinha E ganhar soluções iniciadas Eu posso dizer que você corre risco De não chegar tão longe quanto gostaria Porque esse é um negócio Que só consegue crescer com pessoas Tá? Agora Se você optar Por alcançar níveis de carreira E levar suas meninas com você Acredite que você vai se surpreender Que eu fui surpreendida Quando eu parei de pensar em mim No meu umbego E passei a olhar as pessoas Foi o momento que realmente a unidade Ela explodiu Esse é um negócio que lento Você colhe tudo o que você vem plantando E rápido Você pode não aprender tudo o que a empresa tem pra te ensinar Então eu digo sempre Não importa o tempo que você leve Mas a consistência vai trazer tudo até você Então eu pensei assim Bom, quero ser diretora Quero alcançar tudo o que a empresa pode me oferecer Eu quero iniciar mulheres que tem uma formação Que querem algo novo em sua vida Como eu queria E chegar onde Deus achar que eu mereço chegar O resto Ele iria trabalhar por mim Porque eu iria fazer a minha parte Então eu abordava as mulheres e perguntava para elas O que vocês fazem? Vocês estão felizes com o seu trabalho? Se vocês tem perspectiva de crescimento Vocês sabem onde você pode chegar nessa sua empresa? Vocês sabem quanto tempo vai levar esse crescimento? Porque muitas vezes a gente A nós mulheres Muitas vezes no nosso dia a dia A gente não dá para pensar em certas coisas E a gente tem que pensar Porque não podemos viver no automático Nós precisamos programar nossos sonhos também Criar estratégias para os nossos sonhos E quando a gente pergunta para elas Elas estão felizes E se elas se veem do jeito como gostariam Daqui a 10 anos Isso mexe com elas Realmente mexe com elas E aí eu aproveitava e falava da Mary Kay Que convidava elas a crescerem comigo Porque eu sabia que sozinha não seria capaz Eu sabia que... Eu dizia que tudo que elas estariam vivendo Eu já vivi Eu tinha condições naquele momento De passar um pouquinho de experiência De ajudar a alcançar Talvez um pouco mais rápido Que eu demorei a alcançar Eu sabia que quanto mais ela conhecesse O negócio Os produtos As chances eram... As chances eram... Eram muito maiores de dar certo Então eu criei um modelo de treinamento Eu conversava com elas Depois agendava um novo encontro Apresentar o negócio Mostrava como é que a Mary Kay Poderia se encaixar na vida dela Dentro daquilo que ela buscava De oportunidade Fazer a sessão, obviamente Antes de apresentar o negócio Né? E compartilhava com elas Tudo que eu estava vivendo E as cadastrava ativadas Claro que algumas não foram Aliás, várias não foram ativadas Mas com o tempo nós acabamos Por definir o nosso negócio, né? Mas a maioria se ativava Porque eu dizia sempre assim Gente, vocês precisam acreditar Em quem você inicia Se você acreditou No início do seu trabalho Você tem que acreditar Mostrar para elas A confiança e segurança De que elas vão dar certo Eu viro ela para elas e falo o seguinte Olha só É... Se você não vender esses produtos Eu compro de você Era assim que eu fazia Ninguém Ninguém Quer dizer, só uma pessoa Até hoje Que pediu para comprar os produtos Pelo contrário Pediu emprestado Tá? O único caso De construtora Que não vendeu nada Do seu pedido de 40% É uma dona de salão Pé de tribuna E ela não veio Mas não tem mais coisa Se não vendeu nada Dentro do salão Você não demonstrou Não, eu não demonstrei Eu não quero mais isso Falei, então tá bom Então vamos fazer o seguinte Ah, você me disse Que você compraria os meus produtos Falei, sem problema algum Eu só quero o seguinte Que você faça uma lista Me mande por e-mail Para que eu faça depósito Na sua conta Esse produto tem que estar Na caixa, claro Porque eu vou ter um exemplo E eu não vou fazer pedido Contando com os seus produtos Conclusão Me ferrei Ela ficou desconfiada Da minha honestidade E vendeu os produtos Todos no salão E quem se ferrou Foi eu Aí eu liguei para ela Falei, poxa Você me prejudicou Ela, não Muito estranho Você queria comprar Os meus produtos Não Achei que estava ganhando Dinheiro em cima de mim Ou seja, gente Até ser no médico Foi complicado, né Foi o meu único caso Bom Então Uma vez que iniciadas Essas consultoras Né É Não adianta só iniciar Gente Iniciei Parabéns Boa sorte Seja bem-vinda Amor do Rosa Esquece isso Você tem que Você está iniciando Uma pessoa Uma vida Uma história Um sonho De repente essa mulher Ela vai estar lá no palco Realizando tudo o que ela deseja Todas são potenciais Como você sabe quem você está escolhendo Então o que eu fazia Eu agendava o treinamento delas E no dia do treinamento Eu já fazia um planejamento com elas De quando elas gostariam de ganhar E fechava o planejamento E dentro de quantos dias Elas me dariam de disponível Para trabalhar com a Mary Kay Tardes, manhãs Ou noteria E eu mostrava para elas Quanto que elas teriam que vender Naqueles dias E para quantas mulheres Elas poderiam apresentar Ou em sessão Ou em facial Por que isso é muito importante Porque quando a gente começa A gente não tem parâmetro de valores Normalmente as pessoas usam Como termômetro de uma boa sessão A venda E o termômetro de uma boa sessão Não é a venda Mas é tudo que envolve O trabalho da Mary Kay Né? Então Com esse planejamento Elas podiam ter uma noção Se elas estavam abaixo do planejado Ou acima do planejado O que podia acontecer Numa sessão 800 reais E na outra vendia 50 Mas na verdade Não é uma sessão Uma facial Mas na verdade Isso não quer dizer que uma foi ruim E a outra foi boa Depende do planejamento Se o planejamento Para ganhar 2 mil reais Ela vender 50 reais Para cada 3 mulheres Em 3 tardes Ótimo Ela atendia o planejamento Se ela vender 800 Mil vezes melhor Continue assim E Deus te abençoe Mas não pode parar É porque a mulher fica tão feliz com o resultado A pessoa fica tão feliz com o resultado Que para tudo Com o gelo do tempo Gente Isso é trabalho de constância Entendeu? 800 de hoje Ótimo Vamos trabalhar amanhã Vamos trabalhar nos dias que você terminou Para meu efeito Tá? Então por isso Elas não tinham uma perspectiva Negativa ou positiva Porque elas sabiam que ela Dentro daquilo do planejado Então assim Elas não ficariam contando Com valores altos De vendas E isso é muito importante Né? Como eu falei para vocês As médias estão vendo No final do evento Né? E na verdade O que soma ao resultado É a felicidade das mulheres Que nós atendemos Então falam Vá sem expectativa Porque o retorno É sempre maravilhoso Peço para ela então Fazer o início perfeito Nesse dia que eu faço Treinamento dela Faço o planejamento dela Peço para ela Já listar as pessoas E já peço Para iniciar o início perfeito E com isso Já agendo o batismo dela Então olha só Ela foi iniciada Ativada Tá? Já vai começar a fazer O início perfeito Mais ou menos Com 15 dias de início perfeito Eu agendo O batismo dela O que é o batismo? Peço para ela reunir Na casa dela Algumas mulheres E eu vou conduzir a sessão Para ela ver como é que funciona Uma grande sessão Para que ela tenha uma noção De que quantidade Na qualidade Mas também como conduzir Também uma sessão Né? Quando ela estiver mais segura E aí ela vai notando tudo Né? Então todas as vendas Eu repasso para ela Eu chamo de batismo E aí ela faz mais um outro pedido No mês Isso não é uma maneira De motivar o pedido Isso é uma maneira De ela entender Como é que funciona As várias formas de negócio A Mary Kay Então ela vai vir Desde a arrumação Até o fechamento Né? Então eu acho que isso é fundamental Tanto de uma facial De uma sessão Eu acredito que uma consultora Bem treinada e acompanhada É sinônimo de sucesso Então em um ano Eu me tornei diretora Me incentivei todas A trilharem a mesma carreira Que eu Tudo eu compartilhava com elas Bônus Conquistas Eu pensei Bom, se eu planejar Bem os sonhos delas Eu vou garantir Um ano vitorioso Então nos meses de janeiro e fevereiro Sempre vou a casa delas Ou elas vêm até mim E faço planejamento delas no ano Antes eu dizia para elas O que eu tinha que fazer Só que esse ano eu tive um treinamento Muito especial com a Isolda E ela disse Não! Nós precisamos primeiro Conhecer os sonhos delas Elas colocar em planejamento delas Para que a gente possa orientar E foi o que eu fiz esse ano Mas não passaram eu Que determinei os planos delas, né? Então foi mais ou menos tipo assim Vai! Que vai dar certo! E foi maravilhoso, né? Então o ano passado Inseriu os meus desejos Na vida delas E começávamos no mês de março A todo vapor Foi quando realmente a unidade Ela alavancou Né? Porque eu descobri Uma nova forma de maneiras De fazer um treinamento Eu comecei a mudar Meu modelo de treinamento Na unidade Eu comecei a focar algumas mulheres Para a carreira Né? Já que era isso que eu queria E eu comecei a criar uma rotina De trabalho com elas Então eu tinha duas linhas de trabalho Fechar eventos Vou colocar a minha equipe inteira Tá? E o outro A outra A outra A outra linha de trabalho Era sinalizar elas É... Para elas Como elas estavam na carreira Né? Era uma maneira de aprender também O que que era status O que que era estrela O que que era rainha E tudo mais Então eu padronizei Então todo mês eu enviava para elas O que que elas iriam ganhar Fazendo o pedido até o dia 10 Né? E a premiação que elas ganhariam Por que até o dia 10? Para incentivar que ao longo do mês Elas venham fazendo um novo pedido E isso é importante Para quem está querendo uma constância Dentro da carreira E eu também dava premiação De pedido até o dia de 40% Então eu sinalizava para elas Toda semana As vantagens de ter um pedido de 40% Os benefícios Chances de iniciar mulheres Bonificação maior É... Tudo O que é um pedido inteligente Que ela podia se tornar uma estrela Eu sinalizava tudo Que estava por trás dos 40% Né? E... Todo mês também eu dedicava um foco de ação Então por exemplo Em janeiro Vamos atacar as academias Em fevereiro Vamos atacar os salões Em mês de março As empresas Consultores Então eu direcionava o trabalho dela Então todo meu trabalho era direcionado As pessoas ficavam batendo cabeça por aí Tentando encontrar mulheres Então os eventos eram fechados E muitas vezes acabavam fechando outros eventos E eu acabava entrando junto com a equipe Então todo mundo acabava se ajudando Né? E eu tinha condições de direcionar o trabalho dela Além disso eu envio todo mês um relatório sobre a carreira dela Em que status ela está? Qual a pontuação dela? Qual falta no trimestre ela se tornar uma estrela? O que que significa ser uma estrela? Quanto que ela teria que trabalhar por semana para virar uma estrela em diferentes níveis? O que que era? Como é que ela estava no desafio trimestral? Se ela já tinha iniciado uma equipe? Como é que estavam as meninas dela? Né? E sinalizava Olha, você está no status P Você já tem mais três iniciadas No status P você não vai ganhar nada Tá? Só parabéns por ainda ser uma iniciadora estrela Mas você pode muito mais que isso Tem que ganhar tudo que a empresa pode oferecer E essa sinalização fez Assim que a equipe conhecesse um pouco mais o seu negócio E assim foi Então eu notificava também o rosto para a rainha de vendas A cada dois meses eu ofereço um curso de capacitação de auto maquiagem para consultoras Que eu inclusive gostaria de estender para outras consultoras e diretores Esse curso Porque é uma maneira de ensinar elas a se maquiar A maquiar outras mulheres Conhecer mais os produtos Mary Kay Tá? É... Isso vai ser positivo para as diretoras Porque as diretoras vão ter uma oportunidade De ter sua equipe alavancando no nicho Que cresce cada vez mais Então nós não precisamos só mostrar a maquiagem Nós podemos ensinar realmente Como utilizar a maquiagem E é uma... Uma sugestão até de uma consultora minha Que deu Poxa Jaqueline, por que vocês... A gente não faz o curso de captação para essas mulheres, né? Já que é para crescer vamos crescer, né? Vamos crescer E eu acho isso bem interessante Porque elas vão tirar doze cores de base, corretivos e assim vai E isso foi muito bom, né? Porque elas se tornaram muito mais capacitadas a fazerem aulas de auto maquiagem Tornaram elas mais seguras no negócio delas E descobriram um nicho e de repente elas não se encaixavam porque elas não conheciam Não sabiam como fazer Mudei o modelo de reunião Então todas as convidadas eram... Vão com uma sala à parte, né? Alguns diretores aqui do Rio já adotavam esse tipo de modelo Eu achei muito bacana Então algumas convidadas... As convidadas vão para uma sala Eu escolhi uma consultora para fazer a sessão rápida com ela Enquanto a reunião está rolando para os consultores que já estão na unidade Em um determinado momento Todo esse encontro eu apresento novamente o plano de negócio no final da reunião E normalmente eu não falo de produtos Por exemplo, essa segunda-feira eu fui dar uma aula de acne Eu falei o que era acne, como se formava, os tipos de acne E quando que os produtos... O sistema anti acne da Mary Kay, ele entra Em quais casos nós podemos oferecer Então não adianta só falarmos de produtos Nós temos que ensinar a base de uso desses produtos Que é o que? A nossa pele, o nosso corpo, né? Bom... Então... Fazer o fechamento E no final da reunião Eu abri uma oficina da beleza O que é oficina da beleza? Mulheres que acabaram de ser iniciadas Ficam sofrendo treinamento Mas que querem tirar dúvidas Então a gente faz uma simulação De sessão De cuidar de pele Tira dúvida contra o uso de produtos Ou seja, nós simulamos situações E elas aproveitam para treinar Se conhecerem E trocar experiências Eu aprendo muito com elas também Que as vezes elas saem com umas sacadas assim Que eu digo, meu Deus Por que eu não pensei nisso em dois anos e seis meses de Mary Kay? Bom... Eu acho que nós temos sempre que mudar um pouco Para trazer novidades, né? Acredito que tudo isso fez com que eu solidificasse em unidades Eu acho que as conquistas vieram quando eu menos esperei Né? Como eu falo... Não olhe só o número, né? Trabalho, ano, entusiasmo Todos os dias Eu ajudo as minhas meninas a iniciar Se eu queria... Estou com uma pessoa que quer ser iniciada Eu pego o telefone Eu ligo Eu vejo se a pessoa tem potencial Vai ser uma coisa boa para ela Não é só simplesmente para a consultora Tá? Enfim... Bem... Estou vendo que está terminando mais ou menos o tempo Bom... Continuando, né? Então eu procuro estar perto Lembro também que eu não tenho tempo Meu horário de trabalho, gente Eu saio do meu trabalho Às uma hora da tarde Da UEM que eu sigo Eu tenho as tais para a minha UK Né? Não só para a minha UK Pessoal, diretores e consultoras As aulas eu continuo dando no final de semana Não mais não fora do estado Apenas eu só diminuo em meu ritmo, né? Eu sou ministro de aulas no Rio O restado disso foram três diretores Uma só em qualificação agora Para a Clarca Eu gostaria de fechar um ano com pelo menos oito E não tenho pressa para o nacionalato Eu quero diretores fortes, consistentes Os meus sonhos e conquistas têm que caminhar com os delas Eu não quero número Eu quero qualidade Acho que o segredo desse negócio, gente Para mim foi estratégia Já que eu não tinha tempo Então eu tinha que saber o que eu queria Onde chegar e distribuir isso em metas Nos horários que eu tinha Eu tinha que transformar as pequenas horas que eu tinha Nas mais importantes Eu não podia me distrair Principalmente nesse negócio Que eu não tinha chefe na cobrança Eu era a minha chefe Nas cobranças eram o resultado da minha equipe Tendemos a desistir muito fácil dos nossos sonhos, né? O que diferencia um vitorioso, um fracassado É a capacidade que ele tem de entender Continuar e lutar até conseguir Mesmo que ele tenha que cair muitas vezes Mas posso garantir Todas as vezes ele vai se levantar mais forte Eu muitas vezes pensei em desistir Mas cada vez que eu olhava para trás Eu via mais mulheres E eu não me permitia desistir Então assim, para finalizar O recado que eu dou para vocês Diretores, né? Eu falei bastante Eu acho que eu dei bastante dicas Para consultoras Para novas diretoras Mas para o diretor que está buscando um resultado E não consegue Se tornar diretora Não é só uma escolha pessoal É uma decisão que envolve outras pessoas Nós não crescemos sozinhas e sem equipe Nosso sonho de se tornar uma diretora E não pode ser só nosso A qualquer custo Porque outras pessoas Esperam suas vidas modificadas Os seus sonhos Tem que somar os sonhos de outras mulheres Mesmo que tenhamos que identificar os nossos passos E atrasar os nossos sonhos Para que dê tempo de acompanhar os outros Temos que pensar que ser diretor É querer, desejar, amar cuidar de vidas Não apenas desejar estar diretora Atitudes e pensamentos, gente Eles refletem resultados Sua vez você se pergunta muitas vezes O que é tão difícil? O que não acontece? O que tudo é desmarcado em cima da hora? O que todo esforço que se faz não reproduzir resultados? O que nós achamos compatíveis com os nossos esforços? Gente, a Mary Kay flui quando o amor, a vontade e o desejo existem Verdadeiramente Nós olhamos outras pessoas Não só os nossos desejos ou ervas As coisas começam a acontecer sem esforço Isso não significa você parar de caminhar Mas caminhar não está sucesso Mesmo que nós tenhamos as melhores intenções Não se pergunte o quanto e como tem que se esforçar Mas ninguém em si Eu acho que todas nós devemos fazer Algumas perguntas As menções estão caminhando em funções de uma equipe? Você ama ser diretora? Você deseja ser diretora? Você deseja estar diretora pelo status ou ego? Você sabe tudo o que a empresa espera de você E coloca como metas primeiro para você? Você tem feito o seu melhor? Tem realizado sessões pessoais? Você é o seu maior exemplo? Eu começo esperando que a equipe responda Comece você respondendo em nome da sua equipe até que ela esteja acompanhando O que te pede alavancar? Eu acho que você deve olhar para dentro e buscar as respostas Mesmo que você não concorde inicialmente Comam atrás dos seus sonhos Briguem por eles Se forem que realmente vocês desejarem Porque as pessoas que forem iniciadas com vocês estão esperando Ver em vocês o que elas buscam E esperam o respeito da liderança do sucesso e das conquistas Se vocês querem continuar diretores Então se posicione como verdadeiras líderes Sei que cada uma de vocês aí pode Sei que são capazes Sei que vocês podem transformar muitos sonhos Tenha um resultado para compartilhar com a sua equipe Mesmo que seja o mínimo Tenha valores de ganhos que elas buscam ver Para saber que esse negócio não é virtual E quando vocês não tiverem respostas Não tenha adesão de unidade E bem Eu espero que eu tenha ajudado vocês E que várias palavras se sirvam de reflexão Não só para consultores que estão iniciando E decidindo o que querem Como também para as diretoras Que estão sobrevivendo a Mary Kay Eu digo que a Mary Kay não é uma empresa De 2 mil e 6 mil pontos É uma beleza de 1 milhão Não busco 1 milhão não, tá gente? Porque eu acho que vem muito mais Do que aquilo que eu esperava Mas eu espero cada vez mais Trabalhar na melhor maneira Cada vez mais me transformar Porque eu sei que esses números Automaticamente eles vão vir juntos Né? Principalmente quando existe um crescimento E existe uma intenção verdadeira Por trás de nossas atitudes Eu acho que é isso, minha mãe Consegui cumprir o tempo? Bom, eu não sei como é que funciona agora Obrigada 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 É muita informação, né? Eu digo sempre o seguinte Que nós deveríamos ter um treinamento especial Para alavancar muito mais os diretoras Eu acho que seria muito positivo Né? No nosso Brasil Agora eu me respondo, né? Ah, tô entendendo aqui Vocês vão colocar as perguntas Eu vou responder isso? Ah, tá A oficina da beleza Terminou a reunião Eu... Todas as meninas recém-iniciadas Que tem dúvidas De como realizar uma sessão A gente faz uma simulação lá Uma simulação Por exemplo, se qualquer dúvida Delas seja Que nem como fazer um olho esfumado Eu vou fazer uma sessão E as meninas querem isso Aí a gente vai Tentar aperfeiçoar um pouco isso No treinamento A oficina da beleza Poxa, hoje vamos fazer só cuidados Com os olhos Ou então uma sessão de beleza Com dicas rápidas de auto maquiagem A gente chama de express Então é uma maneira Delas estarem treinando Em contato com outras E trocando experiências Que muitas vezes A gente não tem tempo De ficar assessorando Toda hora e sempre Nos treinamentos A gente dá o primeiro treinamento Mas a continuidade É feita através dos e-mails E também Nosso treinamento Isso seria a oficina da beleza A minha semana de treinamento É o seguinte Eu só faço um dia de treinamento Na unidade Que é segunda-feira De 3 às 5 Como não tem Não tem praticamente Treinamento à noite Então por isso A gente abriu a oficina da beleza Para quem tem disponibilidade Para ficar até mais tarde Bom, a minha primeira apresentação Eu não entendi A apresentação de sessão de cidades de pele A minha primeira sessão Ou o primeiro treinamento Bom, vou esperar você me responder Tá? Para poder te explicar E a outra pergunta Da Elisângela É como perceber uma potencial Olha Potencial para mim É aquela mulher que Que Eu olho E vejo assim E pergunto Primeiro porque eu não conheci ela Eu pergunto para ela O que você trabalha Então dependendo do que ela disser Eu digo se ela é uma potencial Porque ela é da área Tá? E a outra Outra forma de descobrir o potencial Eu converso com ela Você está feliz? Está satisfeita? Você tem que gostar de ter um ganho extra? Então eu vou buscando nela Resposta Mas inicialmente Eu olho para ela E vejo Alguma característica Que me atrai Para o meu negócio Uma pessoa Tipo assim Simpática Extrovertida Nem sempre extrovertida Mas uma pessoa Que tem uma carisma Que eu sei que encantaria As pessoas Essa seria Eu procuro conhecê-la primeiro Até para descobrir Se ela realmente É uma É uma potencial consultora Bom, com relação ao curso Como é que faz? Eu provavelmente Devo estar Vou conversar com algumas diretores Para ver o que elas acham disso De repente a gente vai começar isso A partir de abril Né? Nós temos um espaço Lá na sala Para administrar esses cursos E vou estar divulgando Quem quiser enviar Seus consultores Para esse treinamento É muito bacana Eu acho que isso vai alavancar Também na unidade de vocês Bom, você se sentiu perdida Quanto a como conduzir Seus primeiros Iniciar? Totalmente Como eu falei para vocês Gente, era assim E aí? O que tu acha? Tá bom? Não tinha abordagem nenhuma E muitas dias existiram Com certeza Inclusive tem uma consultora minha Que fala assim Jaqueline Falou assim A Raquel é o nome dela Ela fala assim Jaqueline Poxa Fui abordar uma consultora Uma cliente para ser consultora E ela virou para mim e falou assim Jaqueline Tá me convidando para entrar para a minha IKEA Mas como está o seu resultado? Aí a Raquel virou e falou assim Olha, eu ainda não tenho resultado Mas eu vou ter Aí eu virei para a Raquel e falei Não Raquel Você não trabalha sozinha Você trabalha na unidade de quatro alimentos O seu resultado é o resultado da sua unidade Então quando eu vim perguntar Como é que você está Você diz A sua unidade Ela está entre as 20 do Brasil A sua unidade Ela está crescendo cada vez mais Já tem quatro diretores E você está caminhando de carreira Porque você não responde sozinho Você responde com uma equipe Isso é muito importante Porque a gente acha que a consultora trabalha sozinha E não trabalha sozinha Trabalha em equipe Tá? E no momento que eu abordo errado A chance de eu empolgá-la novamente é muito menor Né? Então os contatos que eu fiz no início Que eu perdi, eu perdi Não tive nenhum caso de que Ter vontade de voltar Só um que viu o resultado do meu trabalho E que se interessou em entrar e entrou recentemente Tá? Mas não mais Você ainda conseguiu esse trabalho como é que? Com certeza Todos os dias Está em uma hora da tarde Lá da UEM que eu sirvo É... Uma vez por mês Eu faço treinamento com as DICs E diretoras da unidade Futuras Diretores Tá? Diferente do treinamento de unidade É... Separo três dias na semana Para trabalhar consultores Ou início Treinamento Agendamento E dois dias Para fechar eventos e sessões Para colocar a unidade Dou quatro plantões Vinte e quatro horas no mês Só não dou mais aula Fora do estado Só estou dando aula no Rio de Janeiro Pelo menos uma Dois vezes no mês No sábado Tá? E eu amo nutrição Então não consigo ficar longe Tem muitas iniciadas Que não estou fazendo pedido Como você faz para estimular Bom, gente É... O batismo É um bom início Tá, gente? Vocês não querem iniciar Iniciou no início do mês? Já faz o início perfeito com elas E... Faz o batismo Alavante as vendas Porque não tem jeito Se você fez uma sessão Para ela E vendeu Ou ela faz o pedido Ou você fica com o pedido Mas ninguém quer perder o seu negócio Você está lá para ajudá-la E aí ela se ativa Se empolga Se anima E vai fundo Fazer um online Uma dica para iniciar Uma dica para iniciar Ativando E é o resultado Olha só Estou aqui para iniciar Mulheres de sucesso Você tem que ter atitude Você não está pedindo Pelo amor de Deus Entra no meu negócio Você tem que fazer Porque as mulheres Desejam estar Na sua unidade Ouvir de ela Para a sua unidade Encante ela Tá? É... Isso é muito importante Bom, alguém Algumas pessoas estão perguntando Aqui um e-mail Meu e-mail é Jaquemigon Jaquemigon Arroba gmail.com Mas tem meu Facebook Jaquemigon Ou a unidade Quatro elementos Eu vou escrever É mais fácil, né? Porque eu também estou... Isso aqui também para mim é novo Deixa eu ver aqui, ó Meu e-mail Gente, isso é novidade, né? Arroba gmail.com Já vários de vocês me... 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 Me adicionaram no Facebook Meu esposo trabalha com você É mesmo? Puxa vida Por que eu não te descobri antes? Ai, que legal, Jordana Seu nome está na pausa de março Meu nome está na pausa de março? Ah, achei que era o seu nome Menina, que loucura Não vi isso Bom Como entrar em salão É academia Simples Você vai procurar o gerente E vai dizer Que você quer dar um presente Para todas as alunas dele Que você já faz consultorias E empresas E que você tem visto Que o volume de mulheres lá É muito grande E que você Gostaria de estar presenteando ele As alunas dele Que você vai marcar um dia Para estar fazendo A apresentação dos produtos Na academia Primeira pergunta que eles fazem O que eu ganho com isso? Você diz Você vai ganhar mais clientes Porque se ela trouxer uma amiga Você vai dar um desconto E ela vai ganhar uma sessão de beleza Você tem grandes chances De ganhar novas clientes Dentro da sua academia Tá? E a mesma coisa Em salão Salão da tarde da beleza Tá? Na verdade Você está dando um benefício para ela Alavancando contatos para ela E a mesma coisa A pessoa que levar uma amiga Ela dá uma hidratação E com isso eu aumento O volume de pessoas Que vão para o salão Bom Bem O orgulho Deve ser iniciado Ah que fofa Ela está aí A Flávia Que estava comigo hoje Bom gente Que bom Ele gostou de falar de bônus Nossa Tanta pergunta Que eu estou até perdida Peraí Como fazer participação Para diretora Ah eu faço um treinamento Gente Uma campanha de futuras diretores Eu seleciono uma unidade As mais tops E faço reuniões Específicas Uma vez por mês Só para futuras diretores É bem estratégico esse treinamento Tá? É... Claro que ela tem que querer E é interessante Porque elas se sentem super importantes E a gente percebe que elas criam Uma... Um envolvimento Né? Uma... Um compromisso Muito maior Se sentiria especiais Nós denominamos esse grupo De diamante rosa Né? Que é o grupo de elite Diretora de 2013 Pode colocar no nosso...